O filme Cemitério Maldito, A Origem, uma adaptação da obra de Stephen King, lançou um tênis intenso e repleto de suspense, onde os personagens começam a perceber coisas estranhas acontecendo ao seu redor. A história se passa em 1969, quando Jude Crandall tem o desejo de deixar sua cidade natal. No entanto, ele descobre segredos sombrios enterrados e é obrigado a confrontar uma história familiar sinistra que o mantém ligado a Ludlon. Judi e seus amigos de infância se veem obrigados a unir forças contra um antigo mal que assola a cidade desde a sua fundação, com o poder de destruir tudo em seu caminho. Cemitério Maldito, A Origem, é uma história aterrorizante. Ele se baseia em um capítulo não contado do perturbador romance de Stephen King e explora o que às vezes a morte pode ser preferível. O filme está agendado para estrear dia 6 de outubro no Paramount+. Para não perder as próximas novidades e estrelhas exclusivas, inscreva-se no canal agora e acompanhe o terror que está por vir. Então, isso rapaziada, se gostou, é likezada e é nóis.